Fala aí Freedom Family, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Freedom Brasil Eu sou o Deezer, começando pra vocês mais um Freedom Connection, rapaziada, toda quarta-feira Eu venho aqui com vocês, faço uma conexão maneira, divulgo três canais, velho E falo bastante sobre como melhorar o seu conteúdo no YouTube E pra participar é muito simples, basta ser um parceiro Freedom e preencher o formulário que tá aqui embaixo na descrição Demorou, rapaziada? Agora sem mais delongas, mano Bora ver aí quem são os conectados de hoje E se a gente vai começar o Connection dessa semana com um canal de vlogs, rapaziada A gente vai conhecer aí o canal do RCD Borges E pra você, né, que sempre falou que queria ser, que pensava, né Um dia eu serei melhor que o Eike Batista, esse dia chegou, né Pois é, né, aqui diz Eike Batista é preso pela Polícia Federal do Rio de Janeiro após três dias foragidos E segundo a polícia aí, ela fala que não vai ter colher de chá aí para o Eike Batista, né Ele vai ser tratado como um qualquer E antes eu pensava, né, um dia eu quero ser igual ao Eike Batista Ou melhor que o Eike Batista, né Hoje eu quero ser eu mesmo Meu querido Borges, você pode começar aí, ó, a pensar primeiramente, né Aliás, pensar não, você tem que já fazer essa mudança a respeito do trailer do seu canal É um vídeo comum seu que já tem mais de um ano Ou seja, você pode acabar colocando aí um vídeo mais recente no trailer Ou até mesmo fazer um trailer, né, que resuma mais ou menos o seu canal Como, por exemplo, um compilado de melhores momentos, alguma coisa do gênero Para os novos inscritos que chegarem já saberem um pouco mais de como funciona o canal Mas, de todo caso, no mínimo, coloque um vídeo mais novo aí, mais recente Porque senão as pessoas ficam entrando vendo esse vídeo de um ano atrás Mas, provavelmente, um ano atrás você não tinha aí as técnicas e a experiência que você tem hoje Ou seja, você pode apresentar algo muito mais renovado para quem está entrando Então, já começa por aí Outra dica vai para a questão das thumbnails Eu sei que a gente está batendo muito nessa tecla nas últimas semanas aqui no Connection Mas é realmente para que a comunidade, para que os nossos parceiros acordem E percebam que é importante você se importar com as thumbnails, cara Você utilizar aí uma cor e uma fonte fiel ajuda mesmo a criar uma identidade visual para o canal Deixe uma identidade bonita, deixe um bagulho mais a cara do seu canal Então, rapaziada, usem e abusem de fidelidade com as suas thumbnails Reforce aqui também que você fala bem, tem um áudio satisfatório, tem uma imagem satisfatória Cara, obviamente são campos que vai ter que melhorar em algum momento aí para estar evoluindo o canal Como, por exemplo, na imagem, você está procurando em breve aí, está fazendo os vídeos em 1080p Mas, enfim, já é algo satisfatório e isso já é um ponto positivo Seguindo aqui com o nosso quadro, agora a gente vai se conectar diretamente a um canal que é meio que novo, podemos dizer, né Trazendo algumas gameplays, a gente vai conhecer aí a Ferguson Zone O passo é você capturar o lacaio Você precisa do porrete equipado e as amarras Com isso, você deverá deixar inconsciente o lacaio Devendo ter muito cuidado para não dar nenhum golpe após ele ter desmaiado, pois não ela irá morrer Depois dela ter desmaiado, vocês irão usar as amarras apertando o E E assim vocês poderão arrastar o seu lacaio até a base para vocês colocarem na roda da dor E eu vou começar dizendo aí que suas thumbs estão no caminho certo E justamente aí as últimas duas thumbs, né, dos dois últimos vídeos de Conan Elas estão aí no caminho correto, cara, estão bacanas, estão num padrão legal E uma dica que eu posso estar dando para acrescentar é que se por um acaso você quer usar a imagem de um personagem na thumbnail Dê foco ao rosto do personagem e não ao corpo, porque isso chama mais atenção, demorou? Naquela aba de home do seu canal, pensa em adicionar algumas playlists de envios recentes, envios mais famosos Porque isso dá uma preenchida melhor e dá um ar de mais conteúdo no canal Quando a pessoa acessar ele, ela vai encontrar mais coisa para navegar Então pense em preencher a sua home, belezinha? Um ponto que eu destaco são os seus títulos, cara, você está mandando muito bem Porque você está utilizando títulos aí que provavelmente outras pessoas possam estar procurando Como lá no vídeo de Conan também, onde você diz guia de como encontrar e recrutar escravos Ou seja, mano, isso aí já é algo que as pessoas podem estar procurando Então são bons títulos E para finalizar, rapaziada, a gente vai trazer mais um conteúdo de vlogs aqui no nosso Conexion Trazendo lá o canal Faria Tá ligado quando a garota corta todo momento para poder se maquiar Mano, o homem não liga para isso, tá ligado? Se o homem ficar falando Então aí, eu acho que a gente está se beijando aqui, mas eu gostaria que você parasse um pouco Para poder retocar a maquiagem Ele não é homem Vamos começar aqui pelos pontos positivos, mano Tem um bom áudio, sempre grava num ambiente muito bem iluminado Tem um senso de corte muito bom As cenas que você está fazendo estão saindo bem engraçadas, bem feitas, bem pensadas A arte do canal também está muito boa, está dando destaque para o seu rosto E como se trata de um canal de vlogs, onde você tem que vender realmente a sua imagem Colocar o seu rosto em destaque é a melhor coisa para se fazer num banner Ou seja, o banner também está muito bom A única dica que eu vou te dar é sobre a fidelização nas cores e nas fontes das thumbnails Cara, você já utiliza o seu rosto em destaque sempre nas thumbnails Isso é muito bom Mas para ajudar mais ainda as pessoas a baterem o olho na sua thumb E já raciocinarem ao seu canal, já ligarem ao seu canal É só você utilizar as mesmas fontes sempre E as mesmas tonalidades de cor, cara Isso aí vai ajudar bastante, com certeza Então, acho que é a única dicasinha que eu posso te dar E também, é claro, a dica de seguir com o conteúdo que está bem maneiro É isso aí, meus queridos Mais um Conecto vai chegando ao fim Espero que tenham curtido Mete o like aí Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Freedom Para não perder nossos conteúdos Acompanha a gente nas redes sociais aí Para ficar por dentro de tudo Se ainda não é um parceiro Freedom, mano Acesse o nosso site Conhece um pouco mais do nosso trabalho Do nosso benefício aí E vem ser livre Demorou, rapaziada? É isso aí, o Dezio vai ficando por aqui Um grande abraço para o geral Fiquem na paz E eu fui!